Fala, minha galera linda! Seja bem-vinda a mais uma resolução só pra aquela galera que vai ser do Instituto Federal. Pessoal, não esquece de curtir esse vídeo, pessoal. É muito importante a sua curtida. Não vai custar nada pra você, mas para o canal é uma ajuda tremenda. Então, deixa a tua curtida, pessoal. E vamos embora. Diz o seguinte, ó. Conforme informações do índice Folha de Equilíbrio Racial e Fé, para que seja atingido um equilíbrio entre brancos e negros, pretos ou pardos, com ensino superior completo, é preciso que, dentre cada 1.500 habitantes de 30 anos ou mais que tenham curso superior completo, 645 sejam pretos ou pardos. Ponto. Considerando uma população de 23 mil habitantes, com ensino superior completo e faixa etária de 30 anos ou mais, o número necessário de indivíduos pretos ou pardos nessa população para que essa proporção seja atingida é... Então, pessoal, do que se trata esse problema, professor? Se trata de uma questão de proporção. Por quê? Ele está dizendo assim, ó, presta bastante atenção. Ele diz que a cada 1.500 habitantes, tá? Para que ocorra um equilíbrio, tem que ser necessário 645 que sejam formados pretos ou pardos. Então, a gente tem uma proporção aí, como? Eu tenho 645, tá? Para cada... Vou até colocar aqui uma reguinha, ó. Para cada o quê, ó? Para cada 1.500 habitantes. 1.500 habitantes. Beleza. Essa aqui é a minha proporção, certo? Show. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplificar essa proporção. Dá para você dividir aqui. Eu já estou vendo que ele é divisível por 5. Então, eu vou dividir aqui por 5. E aqui também é divisível por 5. Então, isso vai me dar quanto, ó. Vamos lá. Bem passo a passo aqui para você. Bem pedagógico, porque o professor merece seu joinha. 645 dividido por 5. Você faça aí. Vai dar exatamente 129, beleza? E aqui embaixo, 1.500 dividido por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3, né? Então, eu vou colocar 3 aqui, 0 e 0. Ainda dá para simplificar, porque esse número divide por 3. E esse número também divide por 3. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 129 dividido por 3 vai dar exatamente 43, beleza? E 300 dividido por 3 vai dar 100. Eu vou parar aqui, tá? Professor, e agora? Ele está dizendo que para que ocorra esse equilíbrio, a cada 43 formados aqui, ó. Ó, pretos e pardos, para cada 100 habitantes aqui, beleza? Show de bola. Agora, eu quero saber se a população fosse 23 mil. O que que eu vou fazer? Pessoal, se for 23 mil, a gente vai pegar essa fração aqui, tá? Essa fração aqui, ó. O 43 sobre 100. E eu vou multiplicar por esse valor aqui. Quem é esse valor? Esse valor aqui é 23 mil, ó. 23 acompanhado de 3 zeros, tá certo? E aí, ó. O que é que eu faço? Eu vou simplificar esse zero daqui com o zero daqui. O zero daqui com o zero daqui. Aqui embaixo ficou 1 e aqui ficou 230. Então, a minha resposta vai ser o quê, ó? Vai ser 230 multiplicado por quem? Multiplicado por 43, beleza? Esse aqui já vai dar, ó. A de cara já vai me dar minha resposta. Eu não vou nem precisar terminar tudo, ó. Porque quando eu fizer 3 vezes zero, dá zero. A única resposta que tem zero aqui é A. Mas eu vou terminar aqui para mostrar a vocês, ó. 3 vezes zero dá zero. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes zero dá zero. Pulando uma casinha, né? 4 vezes 3 dá 12. 2 vem 1 para cá. 4 vezes 2 dá 8 com 1, 9. E agora vamos fazer o nosso somatório. Fazendo o nosso somatório, temos o seguinte, ó. Temos 0, 9, 6, 7 e 8. E aqui, 9. Alternativa correta. Letra A de amor. Galera, gostou dessa resolução? Foi legal para você? Deixa o joinha, pessoal. Muito, muito, muito importante, tá? E assiste esses vídeos aqui para você ficar ainda mais preparado para o Instituto Federal. Valeu, galera. Beijo a todos e até o próximo vídeo.